E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, e vamos invadir o bunker novamente, vamos com tudo aqui galera, vamos entrar aqui, vocês vão ver aí o que eu tô levando, tá galera, porra, eu primeiro quero salvar aqui, quero ver como é que funciona agora a parte 2 aí galera, vamos entrar aqui, galera, é o seguinte, antes da gente começar nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, beleza, vocês que são inscritos e fiéis aí galera, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu, dá essa moral, o like é muito importante pra ajudar o vídeo, tá galera, e se inscreve aí galera, no canal marca o sininho, dá um pulinho no meu canal 2, você que acompanha o tubarão aí, porra, você amarra no tubarão, dá um pulinho no canal 2 aí, tem vídeo de PES, Pro Evolution Soccer 2018, se você curte ou quer dar uma moral pro tubarão, dá assistida aí no vídeo, valeu, então vamos lá galera, vamos com tudo aqui, vamos botar a senha aqui no bunker, né, que renovou, show de bola, beleza, vamos lá, vamos descer aqui galera, eu quero ver como é que funciona essa parada aqui ó, tô assim ó, tô bolado galera, tô boladão assim, beleza, então vamos lá, vamos apertar aqui, show de bola e vamos ver, vamos ver se zerou aqui, tudo que eu fiz lá eu perdi ou vai manter o... Aquele especialista né galera, aquele candango lá que ficou, ficou preso lá, tá galera, beleza, vamos ver aqui ó, o que tem aqui pra gente aqui, aqui nunca tem nada de bom aqui né galera, nunca tem nada de bom aqui, mas a gente vai que vai, beleza, show de bola, apesar que essa comidinha aqui é boa galera, essa comidinha aqui é boa, vamos lá galera, vamos lá, vamos abrir logo aqui pra gente ver se aquela sala de supervisão, ela fica fechada galera, se ela ficar fechada, eu perdi aquela parada lá, eu vou ficar bolado cara, vou ficar bolado, Eu não sei o que tá acontecendo aqui, a porra do zumbi tão vendo a gente galera ó, tá fechando não, tá aberto, ele tá aqui, pelo menos isso galera, ah galera, aí sim, porra, aí sim, aí sim, se eu acionar aqui, será que eu... que eu ativo o modo não sei o que lá, mas vamos matar aquele escandango ali primeiro, vamos matar aquele escandango ali galera, vamos matar aquele escandango ali, beleza, show de bola, vamos tentar ver pelo cantinho, se ele não vai ver a gente, ele tá vendo a gente galera, acabou essa palhaçada galera, acabou essa palhaçada de vir por trás, essa PK tá, Vamos ver aqui ó, não, mas aí tira um dano maior galera, tira um dano maior, fica olhando aí ó, vou botar o... o que que eu boto aqui cara, se racha a cuca aqui ajuda a gente a matar as paradas mais sinistras lá né galera, vamos lá, ah não, não acredito que eu não me abaixei cara, eu pensei que tinha me abaixado ali cara, uma abaixadinha aqui ó, vamos pegar aquele por trás lá que ele não vai ver a gente abaixado não, se eu largar o aço aqui ó, show, larga ele aí ó, perida, que isso galera, não tô matando ele, caralho, bagulho doido, viu, olha aí? Olha isso, olha lá, ele ficou tentando matar o cara e o outro candango ali batendo na gente, rapaz o jogo tá bugado galera, o jogo tá bugado, viu isso aí? Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos ver o que tem aqui galera, vamos ver o que tem aqui e vamos comer uma, vamos comer essa latinha aqui ó, beleza, vamos jogar, opa, tem uma paradinha top ali, essa chavinha aí galera, era difícil o cara de conseguir essa chave, vamos acionar aqui galera, vamos acionar, vamos ativar, vamos ativar aqui, boladão agora, Já que a gente não precisa, a gente vai direto lá pro terceiro piso, será que vale a pena galera? Tô meio encafifado com essa parada aqui cara, tô meio encafifado com essa parada aqui, mas vamos lá, vamos ativar logo essa parada aqui E vamos sapecar todo mundo ali que a gente precisa do bagulho ali, tá galera? Protocolo ativado, beleza, show de bola O que a gente vai fazer aqui galera? Vamos fazer aqui ó, a gente não pode perder nossos itens lá né? Vamos lá, beleza, tá tudo aqui Vamos pegar a atadura ali galera, vamos botar essa parada aqui, com aquela atadura ali e com a... vamos equipar com essa parada aqui E com essa M16 aqui a gente consegue, vamos direto no terceiro piso aqui galera, que eu quero fazer uma experiência aqui Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, vamos ver se vai dar certo E vocês vão ficar ligeiros aí na parada aí, que depois eu vou trazer pra vocês aí, valeu? Um inscrito me passou uma visão aí, achei muito da hora E quem sabe hein galera, quem sabe a gente consegue fazer aí direitinho aí, junto com vocês, tá galera? Aqui ó, complicou aqui ó, beleza Vamos no miudinho aqui ó Aí aqui já vem o escandango boladão hein galera, já vem o escandango boladão Show, olha isso ó He he he, mulher Olha lá, não atira longe não, rapaz Ah é não, atira longe sim Só Mas veio dar uma travada galera, só que é o seguinte O que que tá acontecendo aqui galera? Tá acontecendo que eu vou pegar aqui um itemzinho He 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 Vamos lá galera, eu quero ver aquela parada ali Eu quero trocar aquela parada ali galera, eu quero trocar, questão de honra Beleza, show de bola, vamos lá Vamos ver aqui esse armário aqui galera, vamos ver esse armário aqui Se a gente tem coisa boa aqui nesse armário aqui Vamos pegando tudo que tem direito aqui cara Vamos pegando tudo que tem direito aqui, beleza, show de bola Isso aqui não galera, isso aqui não, cadê? Vamos ter que comer uma parada aqui, tá galera? Vamos ter que comer uma parada aqui Porque nossa arma será que mata aquele candango ali? Aquele candango não deve matar não hein galera Aquele candango não deve matar não Mas então com o 97 Aqui tem o frenético né Aqui tem aquele ali ó galera Tem o Vamos lá, vamos lá, veio os dois cara Veio os dois, esse que é o problema Caraca malandro Vamos lá Ele vai explodir galera, ele vai explodir Mete o pé, mete o pé Explodiu, show Vamos matar os verme dele Ah lá, essa porra daquele frenético ali ó Tá atrapalhando pra caraca Show Matamos os verme dele ali, beleza Vamos comer aqui a parada aqui galera Vamos comer a parada aqui pra gente ficar full aqui Que a gente não pode dar mole aqui cara Cadê? Pegou aí, beleza Pegou, cara pegamos um bagulho vidinho aí hein galera Pegamos um bagulho vidinho Beleza, aqui tem um armário aqui que nós já vimos aqui qual é o armário né Então vamos lá, vamos no miudinho aqui ó Vamos ver esse verdinho que tem pra gente aqui ó Beleza, show Hehehe, moleque Aí sim galera, aí sim E vamos que vamos Espera aí que eu tô dando uma ajeitada aqui Que eu vou trocar de lugar aqui Porque tá Coluna tá indo pro beleléu galera Coluna tá indo pro beleléu, beleza Eu tenho que pegar aquela torreta ali galera Vamos pegar com Com arco e flecha aqui tá galera Vamos pegar com arco e flecha ela Beleza Show Vamos no sapatinho aqui, no miudinho aqui Vamos com um objetivozinho aqui Que é limpar até um setorzinho ali galera Vocês vão ver qual é o setor que eu vou Beleza, show Isso aí garoto, isso aí Vambora Eu tinha que ter trocado meu equipamento Não era pra ter usado esse equipamento aqui tá galera Eu vou lá em cima, vou trocar meu equipamento Porque não é esse aqui que eu tenho que usar não tá Eu tenho que trocar Porque esse daqui é caro né galera Mas primeiro eu vou pegar essa torreta aqui Vou sapecar ela bonita aí ó Show Isso aí ó Sapeca ela aí Tá bonito Vambora, vambora O vídeo vai ficar um pouquinho grande tá galera Porque a gente vai fazendo a limpezazinha aqui devagarinho aqui Beleza Ô moleque Aí sim Show Rapaz Será que o frenético a gente consegue fazer aquele bug no frenético aqui galera Será? Pode ser que sim Vamos ver depois Beleza, show Isso aí garoto Tem que ter paciência né Pra poder destruir essas paradas aí Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo lá Que a gente Não pode ter pena né galera Não pode ter pena Tirei quatro agora só Agora veio Tá maneiro Falta pouco hein galera Falta pouco Mas cara Nossa flecha tá indo embora bonito ali hein Tá indo com violência ali Tá maneiro Vamos lá rapidão Acho que mais duas Agora a gente Destrói Beleza Show Agora vamos ver que tem esse baú aqui Tomara que tem uns itenzinhos Já que eu vou lá em cima trocar de uniforme galera Eu já vou fazer o seguinte aqui Opa Boa Pegar o caderno aqui Beleza Esses itens aqui eu vou deixar tá galera Vou deixar esses itens aqui Vamos ver que tem aqui Beleza Eu já vou lá em cima galera Trocar de uniforme aqui Eu já vou Jogar essas paradas lá Vai que eu completei essas paradas aqui Aí é top né Se eu completei vai ser da hora Vamos lá Vamos lá Primeiro andar aqui Eu tenho que trocar esse uniforme Que pô não posso gastar ele não Tô com um objetivo nele aí E eu não posso danificar ele cara Não posso danificar ele mesmo E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente é insanidade É carne de pescoço mesmo Isso aí Rapaz Aí esse nível Hard aqui é sinistro Esse nível aqui É carne de pescoço Malandro Teve várias pessoas que conseguiram Eu tava na maré ruim cara Não consegui fazer nada aqui nessa maré ruim Beleza Joga o caderno pra cá Joga o remédio da linha pra cá É tomo quase galera Tomo quase aí Show de bola Vamos subir Vamos jogar essa parada aqui Galera Vamos jogar essa parada aqui Cadê Vamos equipar aqui Equipar Joga pra cá Porque lá em cima não vai dar pra botar não Lá em cima tá carne de pescoço Lá em cima tem muita coisa lá em cima E vai ser complicado Tá galera O frenético aqui eles correm né cara E porra Tira do dano muito grande da nossa vida Muito grande mesmo Então a gente tem que ir com duas ataduras ali Pra poder matar o frenético Aquele frenético ali Eu acho que aquele ali eu vou ter que matar cara Não tem jeito Vamos lá galera Vamos lá Cadê a roupa Vamos equipar aqui Beleza Show Vamos equipar aqui O chapéu não Chapéu nesse aqui não Chapéu nesse aqui não Cadê Cadê Vamos botar essa calça aqui galera Vamos botar essa daqui mesmo Quero chapéu Quero chapéu E aqui ó Show E show Estamos bem na fita Estamos bem na fita Vamos descer de novo aqui Vamos pro objetivo aqui Que eu quero gastar pouco A minha intenção Eu quero matar aquele candango lá Cara Questão de honra Eu quero matar ele Pra vocês verem aí Como é que funciona Valeu Nós vamos que vamos galera Vamos que vamos Rapaz Que demora cara Beleza Show Vamos descer de novo aqui ó Tô bem equipado aqui Pra nossa M13 modificada aí Show Terceiro andar Aqui a gente é insanidade mesmo E vamos que vamos aqui Eu preciso pegar aqueles itens né cara Eu tenho que matar essas paradas todinha aqui Pra gente poder pegar aqueles itens lá Isso aí Vamos garoto Rapaz Será que eu não vou conseguir completar? De novo? É ruim não Não tem como Impossível de não conseguir hein galera Impossível Vamos lá Vamos pegar aqui Beleza Show Aí aqui galera A gente tem que abrir aqui No miudinho Vamos botar o facão galera Vamos botar o facão Vamos botar o facão aqui Que a gente não vai morrer aqui não No miudinho aqui ó Eu acho que ele Nesse modo aqui Ele vê a gente galera Não viu não ó Não viu não Show de bola A reina assim Tirou um pouco de vida dele ó Olha isso Que isso cara Complicado né galera Complicado demais Olha quanto o bichinho Tirou da gente galera Beleza Pega aí Tem que pegar esse item aqui O outro não deu nada Cara O outro não deu nada Vou ter que ir na metralhadora Mesmo hein galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer alguma coisa Que vocês ficam dando aqui Aqui vem 3 Aqui vem 3 cara Aqui vem 3 Tem que botar mais uma Vou botar essa M16 aqui Pega essa pra cá Beleza Show Sai Sapeca ele Vai quebrar E eu vou morrer Quer ver Ah não Ficou só um agora Show Caraca Ficou no osso galera Ficou no osso Caraca Só um que deu Cara Impressionante isso Cara Impressionante Vamos lá 89 Vamos ver o que a gente faz aqui Cara Vou ter que trocar né Vou ter que trocar aqui Vamos botar essa pistolinha aqui Essa pistolinha aqui Pá Não vou botar pistola não Vou botar essa aqui Pistola Ah Que burro Cara Esqueci desse detalhe Cara Esqueci desse detalhe Beleza Comecei 100% E vamos lá galera Vamos lá Pega logo esse toque Aqui ó Mete o pé Quase galera Pronto Não deixei nem ele Respirar aí galera Não deixei nem ele Respirar Beleza Come aí Show Come de novo 94 Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui ó Caderno Beleza Cordão Olha isso galera É aqui que eu vou querer você Hein Eu quero você Tu vai ver Beleza Será que o arco vai ali Galera Vamos ver se o arco vai ali Caiu no gasto Não vai cara Brincadeira hein Vamos jogar essa daqui Ela vai quebrar A gente Deu um gás Deu um gás bonito Essa arminha aqui galera Foi top Vamos botar essa daqui Toma Quebrou a arma Nós matamos ele Beleza Show de bola Agora o que a gente vai fazer Aqui cara Cagló Essa M16 Aqui Vamos botar essa M16 Aqui Beleza Caraca Aqui tem Tem dois grandão Aqui mano Rapaz Vamos botar esse aqui mesmo E vai correndo Isso aí Largo a aço nele Come aí Ih Cercou a gente Baixo pro dinão Caraca Cadê os vermes Rapaz Que sufoco foi agora Galera Agora tomei um sufoco Pega aí Um livrinho aí Beleza Show Pega outro livrinho aqui Rapaz Agora foi osso Cadê galera Cadê Vamos usar essa daqui Pra matar aquele Escândalo ali Cara é complicado aqui Caraca Moleque Caiu Só tira dez Cara Moleque Aí sim Galera Aí sim Vamos ter que matar Aquele grandão ali Mas o problema Que só tira dez Cara Deixou alguma coisa Aqui pra gente Não deixou nada Aqui pra gente Impressionante isso Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Tem aqui Eu acho que eu vou matar Com Com racha cuca Cara Esse grandão aqui Ih não Esse aqui é aquele Carne de pescoço Ali Vamos ver Rapaz Ele corre pra caraca Ele corre pra caraca Ele corre pra caraca Vamos lá Vamos lá Faz um zigue-zague Com ele Aqui Beleza Show de bola Isso aí Vamos fazer Esse esqueminha Aqui ó As vezes Dá uma bugada Galera Matamos Matamos Show Tem que ser Na disciplina Tem que ser Na disciplina Beleza Show de bola E vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui O item desse grandão Aqui ó O que ele tem Podia ter vários itens Aqui né Cara Não tem nada Aqui ó Tem aquele Frenético ali Opa Tem que desativar Caraca Tá fogo Galera Tá sinistro Tá fogo Aqui Eu vou deixar Os frenéticos Tudo por último Aí galera Vou deixar Tudo por último Porque eu tô Com uma ideia Aqui Deixa eu ver Aqui cara Metralhadora Aqui O cara Gasta muita arma Aqui galera Gasta muita Beleza Corre Eles correm Igual a gente Meta o pé Show Caiu Bonito Pega aí Haha Moleque Aí sim Pega aqui ó Será que a gente vai conseguir Alguma coisa aqui galera Vamos ver Vamos ver Aqui tem um frenético Aqui Não vou pegar ele agora Tô com uma ideia Aqui pra pegar Esses frenéticos Aqui galera Então vamos lá Vamos comer uma parada Aqui ó Show 97 Beleza Isso aí ó O que a gente vai fazer A gente vai pegar Esses gordões aqui Não vai pegar Esses frenéticos Agora Vamos na disciplina Sempre dá dosteco Aqui ó Quando ele dá uma travadinha Ali galera A gente pega e Dá mais Vamos fazer um zigue-zaguezinho Aqui ó Com ele E arma quebrou galera Arma quebrou Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos botar essa daqui Show Explodiu aqui Beleza Já mata esses Verme maldito aí Galera Mata esses Verme maldito aí Rapaz Bagulho doido Galera Bagulho doido Deixa eu ver A arma que eu tô aqui Galera Tô com essas armas aqui Não tem jeito Não tem jeito Vamos ver aqui Se a gente consegue matar Os que tem aqui ó Aquele ali a gente deixa Que é o frenético Boladão Deixa o outro frenético ali Beleza Show Mete o pé Mete o pé Mete o pé Tem dois grandão aqui Galera Matei um Ih Não explodiu não Galera Viu Não explodiu não Beleza Pega a medalhinha dele aqui Pega a medalhinha do outro Show Como é que eu sabia que era medalha É Rapaz Olha o que eu fiz ali Tô fazendo um estrago ali Galera Tô fazendo um estrago ali Tô gastando muita arma Aqui Tem que vir no miudinho aqui Tá galera Tem que vir no miudinho Porque eu vou Tentar fazer aquele bagulho lá Galera Vou tentar fazer aquele bagulho lá Beleza Pega aqui os itens aqui Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Tá carne de pescoço Mas a gente aqui é insanidade Galera Pô nada galera Nada de bom aqui Mete o pé aqui Beleza Show Vamos botar outra arma aqui Cara Essa aqui tá melhor Porque esse aqui Mete o pé Mete o pé Mete o pé Antes dele acertar a gente Show Show Aqui tem que meter o pé Aqui não vamos brincar Aqui não Por causa do Do frenético Beleza Show Isso aí Garoto Hi Hi Explode aqui Explode aqui Vai Explode o otário Deixa eu nem sair do corpo Não deixa eu nem sair do corpo Vamos pegar aqui Beleza Pega ali a paradinha Rapaz Eu acho que não vou ter arma Para poder passar ali não Galera Eu acho que não Beleza Show Vamos ver aqui Devagarinho aqui Isso aí Ih moleque Aquele ali Ninguém foi né galera Ninguém foi naquela parte ali né Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui Passa direto Tem uns aqui né galera Tem uns aqui que dá para a gente poder Matar aqui Mas não vamos não Aqui é o bombástico Aqui é o bombástico Aí a gente já viu né Mete o pé Mete o pé Ainda bem que ele não bateu na gente Bateu agora Então a gente paga Larga o arco nele Rapaz Que bagulho doido Cara Que bagulho doido é esse Vamos lá Eu não sei Ele é mais fácil de matar Do que o Na verdade o frenético Galera Corre Corre Caraca galera Quase que eu me ferrei Opa Mete o pé Acho que não matei todos não Galera Não matei todos não Mete o pé aqui ó Mete o pé Porque deu ruim galera Mete o pé Porque deu ruim Cadê Bora 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 Não sei se o bichinho está vindo atrás da gente Né galera Não sei Sei qual é Careto Pega aí ó Vamos lá Metraca aqui Show Come aí a cenoura aí pra ficar Fui Galera Agora vamos Caraca Quase Quase que eu dou mole galera Vocês viram isso Quase que eu dei mole Rapaz Olha o estrago que eu fiz aqui Cara Olha o estrago Ó Dá uma capa top galera Dá uma capa top Beleza Show de bola Galera Eu acho que agora só falta matar um verdinho que tem lá E a gente abre aquela parada ali Galera A gente abre aquele outro setor lá Nosso lá Boladão É isso aqui Beleza Isso aqui mesmo Beleza Show Ih moleque Aí sim Aí fica carne de pescoço Tem um montão ali dentro Ali um montão de verdinho Vai encostar não Vai encostar não Vamos pegar logo isso aqui ó Matamos ele Acabou nossa arma Vamos pegar e desativar aqui ó Isso aí galera A gente vai pegar e vai subir E vamos ver galera Se a gente consegue completar aí Beleza Pera aí Vamos lá Vamos lá galera E olha lá O gordão veio O gordão veio Vou subir galera Vou subir porque o gordão veio Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Foi